Até domingo, dia 2, Teoflotone recebe microempreendedores de quase todas as cidades do Vale do Mucuri. É a realização da Feira Regional da Economia Popular Solidária, que já está na edição de número 15. A feira está instalada na Praça Tiradentes. Produtos de artesanato, alimentícios, decoração e vestuário. Valdinei é pedreiro em Santa Helena de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Há dois anos, nas horas vagas, ele produz artesanato em madeira, junto com a mulher, que é técnica em enfermagem. É pedreiro nas horas de fogo artesão, nas horas que é tirar fogo da artesão, vai para o pedreiro também. A gente tem que buscar ganhar uma renda por fora, mas se Deus abençoar, igual eu falei com você, no meio do ano agora eu vou me dedicar ao artesanato. Tenho eu e minha esposa, a Edna Cassi, minha esposa ajuda demais na parte de venda, divulgação. Também há dois anos, Ivone e o filho montaram uma linha de produtos de limpeza. A venda é de porta em porta em Teoflotone. Ela já pensa em ampliar o negócio. Complementação de renda, porém a gente provavelmente expandir, né, porque são produtos bons, né, de ótima qualidade, todo mundo que compra gosta. Então a gente pretende realmente, um dia, né, se Deus quiser, ir para a frente. A 15ª edição da Feira Regional da Economia Popular Solidária deveria ter sido realizada o ano passado, mas por conta da chuva foi transferida. Ela tem a representatividade de pelo menos 22 municípios do Vale do Mocuri. Pequenos empreendedores que buscam, com seus negócios, reforçar a economia popular, reforçar a economia familiar e se tornar, quem sabe, um grande empreendedor. Atividades da Economia Popular Solidária tem o apoio do governo de Minas Gerais. Carolina diz que os negócios cadastrados no sistema influenciam a balança comercial do Estado. A gente vislumbra, né, a economia solidária aí como o grande fator de desenvolvimento, né, da parte de trabalho, emprego e renda, né, é potencializar esses microempreendedores, né, potencializar a questão da construção coletiva, né, que a gente entende que o quão coletivo as ações são fortalecidas, o comércio municipal também é fortalecido, né, Então a economia popular solidária tem um papel muito importante hoje na economia. Organizadora do evento Segundo Maria e os Negócios Solidários se iniciaram em Teoflotone há quase 40 anos. A associação APJ, né, aprendeu a produzir juntos em 84, quando nasceu aqui em Teoflotone, pelo nosso saudoso padre Giovanni, ele já trazia essa essência do que é essa outra economia, né, a economia popular solidária feita aí pelos trabalhadores do campo e da cidade, desde quem sabe fazer o prato delicioso, a quitanda, aproveitando aí a mandioca para fazer o beiju, a farinha, o bolo, mas também para fazer o tropeiro, né, e o artesanato tanto urbano quanto rural, também, né, a questão aí da confecção, da argila, ou seja, do bordado, vai costurando aí, né, a várias mãos essa outra economia, entrelaçando aí o desenvolvimento econômico, não só local, mas também no nosso Valdo do Mucurim.